O final de semana chegou, então anote aí as nossas dicas da Agenda Cultural que hoje vai falar sobre um evento muito bacana, que é o Anime Poços. Quem vai explicar pra gente é o André, que já tá aqui do meu lado. André, o que é o Anime Poços? O Anime Poços é um evento multitemático, focado principalmente em anime, que são os desenhos japoneses, mangá, que são os gibis japoneses, também a parte de videogame, artes marciais, dança inspirada em música asiática, e a gente sempre tem umas atrações bem diferentes. Esse ano a gente chamou, a maior atração do evento, desse ano, é a dubladora Taryn Spielmann. Ela é a dubladora da Elsa de Frozen, que é o desenho que todo mundo não aguenta mais vendo, e tanto que tá fazendo sucesso agora, né? E a gente tá esperando um público de mais ou menos mil pessoas. O ingresso, ele custa 10 reais, quem vier de cosplay, que são as fantasias, não paga, e como o evento vai cair no Dia das Mães, mãe com filho pagante também não paga. Tá certo, André, muito obrigada pela sua participação. E agora você confere os outros eventos em Poços e região para o seu final de semana. Hoje na Boate LED, o sertanejo João Paulo Molim promete agitar a festa a partir de 11 da noite. No sábado, também na Boate LED, a dupla Júlio César e Adriano irá comandar a balada às 11h30. No sábado, o grupo de chorinho Desvaerados faz um recital no Instituto Moreira Salles. Os Desvaerados apresentam com violão, cavaquinho, contrabaixo acústico e pandeiro, choros consagrados de Garoto Pixinguinha, Jacobi do Bandolim, entre outros, além de composições próprias. A apresentação será às 8h da noite e a entrada é de graça. No Centerplex Cinemas, a dica é para o filme Super Velozes Mega Furiosos. O longa é uma sátira aos filmes e aos personagens da série de ação Velozes e Furiosos. O policial Paul White, trabalhando sob disfarce, chega junto à gangue ilegal de corredores de rua, liderada por Vin Serento, numa das provas noturnas do grupo. Vin e Paul provam no asfalto que são velozes, são furiosos, e juntos decidem elaborar um plano para dar um golpe duplo num dos mais perigosos chefões do crime de Los Angeles. A gente só precisa de um motorista. Para isso vamos fazer um teste. Sigam meus passos. E com essas dicas para o seu final de semana, eu vou me despedindo por aqui. Essas e outras reportagens podem ser conferidas no nosso site e também nas nossas redes sociais. Semana que vem tem mais Agenda Cultural e eu te espero. Até lá! Tchau!